Que delícia poder compartilhar a palavra do Senhor com você, que delícia poder falar das verdades de Deus. E hoje eu quero falar uma coisa com você, cuidado com o cansaço. É, presta atenção, cuidado, toma cuidado com esse tal de cansaço. Porque o cansaço ele pode nos conduzir a atitudes que vamos nos arrepender depois, ou o cansaço pode nos conduzir a atitudes que vão trazer consequências muito sérias para a nossa vida. E aí depois a gente fala, ai, por que eu fiz isso? Porque às vezes você estava ali naquele processo de cansaço e você tomou uma atitude que não deveria ter tomado naquele momento. Mas a atitude foi tomada, as consequências vão vir. E eu quero falar de um personagem na Bíblia que passou por essa fase de cansaço. É muito interessante que a palavra de Deus, ela ensina, lá naquela época, eu vou falar ali em Gênesis 16, a partir do verso 1. Naquela época a questão de ter filhos, a fertilidade era algo assim muito sério. As mulheres eram muito valorizadas por ter filhos. E quando não tinha era como se fosse algo muito ruim para elas. Elas se sentiam muito mal, o sonho delas era poder realmente gerar filhos, ser mulheres férteis. A infertilidade era algo que realmente doía muito ao coração daquelas mulheres. E era muito desvalorizada uma mulher que não era fértil. Aí em Gênesis, o capítulo 16, a partir do verso 1, ele diz o seguinte. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava o quê? Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, ou seja, ela não tinha dado filhos. Então já havia um tempo onde ela não conseguia. Às vezes você tem passado aí por lutas como Sarai. Ela não tinha dado filhos. Deus, ele ia dar filhos. Ela tinha uma promessa. Abraão tinha uma promessa, porém, ainda não tinha se cumprido. E aí nessa caminhada, Sarai tentando, o sonho dela, às vezes a gente pode ir nos cansando. E Sarai se cansou. Olha o que aconteceu. Verso 2. Um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenho relações, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Sabe aquela hora que as coisas não acontecem do jeito que você quer e você se cansa e fala, eu vou dar uma ajuda para Deus. Ah, esse é o problema. Deus não precisa da sua ajuda. Deus é um Deus suficiente para fazer as coisas certas do jeito dele, no tempo dele e da maneira dele. E aí Sarai foi lá, vou dar uma ajudinha. Abraão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser a sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Olha lá. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo Sarai. A sua dona, olha, para você ver as consequências do cansaço, atitudes que nós tomamos, o que às vezes até aquela época era comum, né? Um homem, ele ter ali as concubinas, mas Deus tinha dado uma promessa para eles. E Sarai, naquele processo da espera, se cansou. E aí resolveu tomar uma atitude sem consultar a Deus. Aí o que acontece? Agar engravida e começa a desprezar Sarai. Sarai já estava sofrida, porque não tinha filho. E ainda agora ela tinha que conviver com uma mulher que era a concubina do seu marido, que convivia, moravam todos juntos ali. Ela estava grávida e dentro da própria casa ela era desprezada. Imagina a situação. Casa, lugar de refúgio, lugar de refrigério. E aí ela não tinha mais essa paz dentro da sua própria casa. Aí Sarai disse a Abraão, Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma entreguei nos seus braços. E agora que sabe que está grávida, ela fica me trazendo, me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se você ou eu. Olha que interessante. Eles tinham um relacionamento, eles estavam ali bem. Mas por um cansaço da esposa, o que ela fez? Ela tomou uma atitude. E você acha que esse relacionamento ficou bom nesse momento aqui? Entre o marido e a esposa? Diante de uma fala dessa? Aquela coisa de um julgar a culpa para o outro? Um pegar o outro e falar, não, só a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Não, é isso ou é aquilo? Olha como o cansaço, tendo uma consequência, você tomando uma atitude errônea, ele pode ser um problema para a sua vida. Havia um casamento, havia ali uma família, Deus tinha dado uma palavra, mas eles quiseram ali dar uma ajudinha. Trouxe ali um problema para dentro da casa deles, houve uma pessoa entrando ali dentro do lar e desprezando. Se a autoestima de Sarai estava baixa, imagina depois que H anunciou que estava grávida. Piorou muito mais. Se ela antes já estava cansada, imagina depois dessa atitude errada. Cansou mais ainda. E aí, trouxe um tumulto para o lar e ainda trouxe uma questão ali com o seu marido. Até que aquilo venha a se resolver. A culpa é sua. Dela está grávida, a responsabilidade é sua. Muitas vezes o cansaço impede a gente de enxergar a realidade como ela é. Muitas vezes o cansaço impede a gente de ver as nossas falhas. Muitas vezes o cansaço impede a gente de escutar o outro. Muitas vezes o cansaço impede a gente de reconhecer aquilo que nós precisamos mudar. Então, se você tem andado aí, tendo algumas dificuldades nessas características, eu digo para você, para, observa. Será que você não está cansado? Será que você não está cansada? Será que você não transfere sempre as responsabilidades para o outro? Porque, na verdade, é você que está cansado. É você que não consegue ouvir direito, é você que não consegue enxergar a realidade, é você que não consegue esperar, está tão cansado e aí você mete o pé pelas mãos e as consequências vêm porque elas vêm. Tanto de ações corretas vêm consequências boas, quanto de ações erradas vêm consequências ruins. Então, será que essas características, essas atitudes que você tem tomado, você não tem tido consequências assim e você, às vezes, sempre transfere para o outro achando que a responsabilidade é do outro. Mas, na verdade, o problema está ali, em você. É tempo de parar, é tempo de reconhecer que existe um cansaço e é tempo de trabalhar em cima desse cansaço para você, o quê? Descansar, entrar no lugar de descanso. Então, eu digo para você, cuidado com o cansaço. Uma pessoa que tinha ali tranquilidade dentro do seu lar, ela acabou trazendo um grande tumulto que foi para o resto da vida, ok? Porque aquele homem foi pai de um outro filho e foi aquela consequência que ela tinha que ficar olhando para aquela consequência durante muito tempo. E aí, depois, tem toda uma história. Deus, se Ele te falou o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Depois, a gente olhando, Abraão vira Abraão, Deus dá um novo nome, Sarai, Sara e eles têm um filho que é o filho da promessa. Então, se Deus te prometeu, deixe que o cansaço traga a incredulidade sobre você. Não deixe que o cansaço te faça tomar atitudes que depois você vai se arrepender e vai ter que olhar para aquelas consequências o tempo inteiro, ok? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.